Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde, live pós-jejum de mídias sociais. Amanhã eu conto pra vocês o que aconteceu nesse jejum de três dias de mídias sociais, que eu passei numa praia afastada aqui do Ceará. Tá? Então, hoje nós vamos conversar com a Fernanda Anders. Fernanda é uma companheira de longa data, uma das primeiras... Boa tarde, Flávia! Uma das primeiras membros da... Boa tarde, Sil! Uma das primeiras membras da Rebelião Saudável, né? Boa tarde, Neuza! Tudo bem? Boa tarde, Ana! Boa tarde! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos! Nessa o que, meu Deus? Vida, saúde, low carb! Você também entrou nessa! Nessa o que? Não entrei em nenhuma! Nos veremos... Oi, doutora Cláudia! Tudo bem? Nos veremos próxima semana em São Paulo, no nosso curso de especialização lá. Show de bola! Oi, Lu! Tudo bem? Clóvis, boa tarde, boa tarde! Tô só aguardando a Fernanda entrar... Obrigado, Ana! Tô só aguardando a Fernanda entrar pra gente bater um papo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre... Será que carboidratos realmente são essenciais? Fala, Otto Santana! Tudo bem? Pronto! Fernandinha já tá por aqui. Deixa eu acrescentar aqui... Colocar ela na transmissão... Aceitando aqui... Opa! Cheguei! Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Henrique? Que coisa boa! Tudo bem? Muito bom ter você aqui de novo! Bom demais falar com você aqui! Como é que você tá? Tô absolutamente incrível! Depois de três dias sem pegar no celular quase, foi show de bola! Nossa, que inveja! Eu preciso fazer isso! Vai pra praia? Fui! Fui pra praia aqui perto do... Aqui, mais ou menos, interior aqui do estado, né? Bem afastado da capital, 250 quilômetros da capital. E aí resolvi aproveitar e fazer um jejum de três dias de mídias sociais. Nossa, você fez bem demais! Eu tô precisando fazer isso, porque a gente fica enlouquecido, né? É, a gente fica enlouquecido. E assim, eu vou contar num vídeo, eu vou gravar um vídeo amanhã e vou contar, mas é bem interessante que o nosso comportamento com mídia social é muito parecido com o comportamento de carboidrato e de drogas. É vício! É vício! É vício! A gente acaba, sabe, Fernanda, uma coisa que eu observei é que a gente acaba perdendo a chance de ficar com a gente mesmo. Quando a gente para um tempo que a gente tá sem fazer nada, a gente quer pegar o celular pra ver o que tá acontecendo. É, a gente não consegue mais lidar com o ósseo. Exatamente, exatamente. É bem complicado, bem complicado mesmo. Mas é interessante porque a gente conseguiu, nós conseguimos, eu pelo menos, conseguir passar 95% do tempo fora. Ainda peguei duas vezes. Ai, eu tô de jejum, eu jogava no celular assim pra não pegar. Pois é, só fazer isso. Tem essa questão, né? Ou velejando pela cidadania, dizendo que Carbolândia em 5G, é isso aí. Ai, esse é o meu seguidor aí lá de Brasília, ele é meu vizinho. É, é. Meu vizinho. Ó, vamos colocar outro tema da live aqui, a não essencialidade dos carboidratos, né? Acho que tem que ser você a colocar, eu não devo conseguir. Acho que eu coloco aqui, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Deixa eu falar de outras coisas também, gente. Vamos falar de outras coisas também. Como é que faz pra colocar assim? Você escreve um comentário. Ah, isso é isso, né? Um comentário com o nome do tema. Aí depois você clica assim, só uma vez em cima do comentário, depois que ele subir, você clica assim uma vez e ele vai dar a opção de marcar. É, Reinaldo. Pronto. Fixado. Isso, muito bom. Perfeito. Antes, deixa eu dizer que eu acho esses seus óculos um charme. Ai, obrigada. Eles são brasileiros, da Chili Beans, é a coleção do Ronaldo Fraga, aquele estilista maravilhoso que tem no Brasil. Isso tem uns 10 anos que eu comprei e eu usava muito pouco, só que esse de um ano pra cá, de uns seis meses pra cá, eu fiquei meio cegueta, sabe? Eu não tô conseguindo mais ficar sem óculos. Eu sei como você se sente. Ah, eles são fluorescentes, tá? Essas hastes no escuro. Ficou brilhoso. Brilha. Ah, que legal. Muito bom. Pois é. E, querida, vamos conversar um pouquinho sobre essa história dos carboidratos. Tem um bocado de gente dizendo aí que se você tiver carboidrato, a gente vai parar e vai ficar mal, né? Então, a gente não vai dar nome aos bois aqui, porque não é o ponto. Mas, assim, tem algumas pessoas que eram do universo low carb e estão saindo atirando. E eu tenho a minha visão dessa história aí desde quando o Paulo Saladino, nos Estados Unidos, né? Que agora ele não mora mais lá, acho que tá na Costa Rica. É, ele mora na Costa Rica agora. É. Ai, que inveja. Gente, ele surfa. Ah, ele tem vida que esse homem tem. Morte de inveja. É meu exemplo de vida, meu objetivo aquilo lá que ele tá fazendo. É verdade. Então, desde que ele saiu atirando, né? Na verdade, assim, ele saiu falando mal da dieta cetogênica, mas, na verdade, ele não fazia cetogênica. Ele fazia carnívora. E a outra pessoa, também a brasileira, que também não mora aqui no Brasil, que saiu falando mal da cetogênica, também não fazia cetogênica. Fazia carnívora. Exatamente. Também nada contra carnívora. A carnívora, pra mim, é uma alimentação fantástica. A questão é que são dietas que, na minha visão, tiram muito a fome. Muito, muito, muito. E, facilmente, você entra num esquema de restrição calórica crônica e não percebe. Exatamente. E vai cair no estado de inuição. Esse, talvez, seja o principal problema. Pra mim, esse é só o problema. E, assim, muitas vezes, as pessoas acabam caindo no jejum. E uma dessas pessoas realmente fazia jejum toda segunda-feira, 24 horas. Comia pouco. Fazia uma dieta que dava 2 mil calorias por dia. O que, pra um homem que é forte, jovem, saudável, não é nada. Uma pessoa que tem muita massa muscular. Comer 2 mil calorias por dia, gente, não dá. Não é nada. Não dá. Não dá. Então, não é porque a pessoa não comia ou comia pouco carboidrato. É porque a pessoa não comia. Ela entrou em estado de inanição. Aliás, a gente atende aqui, não é, Henrique? Muitas mulheres que entram no estado de inanição. Por isso, param de emagrecer e entram em platô. Não é ou não é? É, sim. Sim. Eu tenho um paciente que estava nessa situação, um homem. Vinha fazendo jejuns. Quando ele veio pra mim, já tinha perdido, tipo, 15, 20 quilos. Aí, ele veio pra mim e disse assim, Henrique, eu tô fazendo essa planilha de jejuns. Aí, de segunda a domingo. Se eu contasse os períodos de jejum e os períodos de comida, ele tava fazendo mais jejum do que eu que tava comendo. Pois é. Aí, aí que tá. Muita gente, é assim, gente, eu adoro jejum, eu sou a favor. Só que eu acho que as pessoas estão usando demais essa estratégia, muito além do que deveriam. Então, assim, se você fizer jejum de forma sistemática, quase todo dia, você não vai conseguir comer o tanto de proteína que você precisa. O que é mais importante? Comer proteína ou fazer jejum? Desculpa, na minha opinião, comer proteína vem muito adiante de fazer jejum. Muito adiante. Sem dúvida. Sem dúvida. É. Agora, se a pessoa tem 80 quilos pra perder, tem obesidade mórbida, aí, claro, vai fazer muito jejum. Mas, no modo geral, gente, você comer bastante proteína, comer direito e fazer uma alimentação correta, você vai perder peso. Você faz um jejum aí no esquema bem alternado, bem mais inteligente, não deixando a alimentação de lado, porque as pessoas estão deixando de comer para fazer jejum, Henrique? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí, a dieta aqui é ruim, eu fico louca com isso. Aí, sai falando mal da dieta, porque a cetogênica, é porque os carboidratos são essenciais. Não, meu amigo, comer é essencial. O grande problema, sabe, Fernando? A gente vive numa época de extremos, né? Então, o que é que acontece? O cara pensa assim, ah, os nossos ancestrais faziam jejum. E eles faziam, não é porque eles queriam, não. Eles faziam porque faltava comida. É. Então, eu não consegui caçar, então eu tenho que jejuar, não tem outra alternativa. No entanto, a gente tem que entender vários fatores que estão ao redor disso aí. Número um, eles faziam jejum porque não tinham o que comer, e não porque estavam querendo fazer jejum. Nenhum animal faz jejum voluntariamente. Aparta desse princípio. Todo animal não faz jejum voluntariamente. Ele come quando tem o que comer. Então, se o leão só vai fazer jejum, um, se ele não conseguir caçar. Tá? Então, ele, os nossos ancestrais faziam jejum porque não tinham o que comer. Número dois, nossos ancestrais não tinham excesso de luminosidade noturna, nossos ancestrais não tinham excesso de poluentes na água, microplásticos, falta de sono, nada disso os nossos ancestrais tinham. Então, não faz nenhum sentido a gente querer aplicar a mesma coisa que existia lá, a gente aplicar agora. É. Porque nós temos outras variáveis. Tá entendendo? Então, quando a gente pensa dessa forma, já fica muito complexo, já fica muito complicado você simplesmente pegar, ah, eu vou fazer um jejum de cinco, de sete dias, de não sei quanto tempo. Nada contra esse tipo de jejum prolongado, mas isso tem que ser muito bem estabelecido e combinado com um profissional que esteja acompanhando aí tem que ter um profissional. Para que você possa fazer da maneira correta, para que não aconteça de você fazer um jejum e está comendo menos proteína. É. Porque aí você vai ter problema. É. Exatamente. Isso aí não tem dúvida. E outra coisa, Henrique, na era paleolítica, muita gente acha que o homem vivia caçando o tempo todo, né? Mas o que eu já estudei da era paleolítica, assim, o homem paleolítico, ele gastava uma energia ali para caçar, depois ele tinha uma produtividade daquela caça muito elevada, e ele também tinha momentos de ósseo. 100%. Caralho, a gente não dorme, a gente não para, a gente não consegue sentar, tem dia que eu sento só para comer, ou quando eu estou atendendo, ou para comer, tem dia que eu não paro um minuto. Então, a gente gasta muita energia, gente, a gente precisa comer. E eu acho que as pessoas entraram numa de agora de achar que não precisa comer, que jejum é mais importante que a comida, sabe? Que comer é só um conforto. Então, assim, são extremos, né? Como você falou. É. A gente não pode esquecer que nós somos organismos heterótropos. Logo, nós precisamos obter energia do ambiente a partir de outros organismos vivos. A gente não é planta. Nós nunca vamos conseguir fazer, nós nunca, nós não conseguimos fazer fotossíntese. Talvez, de repente, daqui a alguns milhões de anos, a gente desenvolva essa habilidade. Mas, nesse momento, a gente não tem essa habilidade. É. Pois é, por um acaso, a gente precisa comer, né? Exatamente. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar, sabe, Fê? Antes da gente responder a pergunta do pessoal, que tem realmente algumas perguntas interessantes aí. Eu acho que vale a pena a gente, as pessoas entenderem que sobre essa questão do carboidrato... Primeiro, a gente precisa entender como é que é essa nomenclatura. O que é que é essencial e o que é que não é. Porque eu acho que uma das coisas que mais gera dúvida na cabeça das pessoas é com essa questão de essencial e não essencial. Vamos lá. Explica lá. Na nutrição, um nutriente essencial é aquele nutriente que eu não consigo fabricar e que, portanto, eu preciso consumir na minha alimentação. E um nutriente natural é aquele que eu consigo fabricar e que eu posso não consumir na minha alimentação. Atenção. Ambos, tanto os nutrientes essenciais quanto os naturais, eu não consigo viver sem. Aí é que está o erro técnico da pessoa que diz que carboidrato é essencial. Eu não consigo viver sem carboidrato. Você consegue viver sem carboidrato? Ninguém consegue viver sem carboidrato. Não. É tão importante. Exato. Mas isso não significa que precise vir de fora. É, exatamente. Deixa eu só pegar uma garrafa de água e que eu esqueci completamente. Peraí, um minuto. Tá certo. Pega lá. Rapidinho. Esse é um ponto extremamente importante, pessoal. A gente precisa entender isso. Carboidrato não é essencial porque, de acordo com a definição, essencial significa que a gente não fabrica. E carboidrato nós fabricamos. Logo, a gente não tem a necessidade de ingerir esse carboidrato de fora porque nós conseguimos fabricar. Agora, qual é a base para a fabricação desse carboidrato? O fenômeno que a gente chama de gliconeogênese é o fenômeno onde a gente fabrica o carboidrato. Existem, basicamente, duas fontes de nutrientes, vamos chamar assim, que são utilizados para a fabricação do carboidrato. Ou a gente pega o esqueleto das gorduras, especialmente do glicerol, triglicerídeo, triglicerídeo ou gordura, como a gente armazena, que é o triacilglicerol, ele é composto de uma molécula de glicerol e três moléculas de ácido brásico. Então, a gente pega esse esqueleto de glicerol e transforma em glicose no fígado. ou a gente pega o esqueleto dos aminoácidos e transforma em glicose no fígado. Aí é que está o ponto importante. Isso é fisiologia básica. Todo profissional de saúde deveria saber disso desde o primeiro, segundo semestre da faculdade. A gente faz isso mediante demanda e não mediante oferta. Ou seja, eu não vou fabricar carboidrato porque eu estou consumindo muita proteína. Não há isso. E segundo, eu só vou usar as minhas proteínas, eu só vou usar o meu músculo para fabricar carboidrato se, número um, eu não tiver gordura suficiente e, número dois, eu não estiver comendo proteína suficiente. Porque se eu tiver gordura suficiente, eu vou usar o meu glicerol. Porque é para isso que a gordura é certa. A gordura é armazenamento. É, exatamente. Se eu não tiver, vamos imaginar que eu seja uma pessoa super magra, tenha 4% de gordura. e eu fiz um jejum. Ou melhor, eu fiz o jejum não, eu parei de comer carboidrato. Eu vou continuar produzindo carboidrato? Vou. Eu tenho gordura suficiente para produzir? Vamos imaginar que não. Que eu tenho muito pouca gordura o suficiente para o corpo dizer que não quer. Ele vai pegar o aminoácido que está lá na minha fibra muscular? Não, ele vai pegar o aminoácido que eu estou comendo. É claro. Porque para eu desmontar a fibra muscular e fabricar glicose a partir disso, dá muito mais trabalho. Quando é que eu vou pegar o aminoácido da minha fibra muscular? Quando eu não estou comendo proteína suficiente e não tenho gordura suficiente. Aí, onde é que eu tinha esse tipo de situação? Onde é que eu tenho esse tipo de situação? A pessoa que está passando fome. E na missão, aí você vai cair na missão. porque eu falei, ah, eu perdi mesmo massa magra na cetogênica. Claro, essa pessoa não come, gente. Exatamente. E nem cetogênica era carnívora, porque a gente na cetogênica você ainda tem um restinho de fome. Na carnívora você não tem nenhuma. Exatamente. Aí na questão, a pessoa não come. Exato. O problema aí é esse. Aí fica usando exemplo das fotos dos prisioneiros de guerra no campo de concentração de Auschwitz. Eles não comiam nunca, gente. Os caras não comiam nada. e quando comiam era batata. Pois é. Vai cair na mesma indenição, né? Porque você continua sem dar aminoácidos essenciais, né? Vai faltar aminoácidos. Ele vai comer esses aminoácidos. Eles se acabam, esses aminoácidos vão ser detonados do tecido muscular. Por isso que você perde massa muscular. É, com certeza. E você começa a perder, você não só perde massa muscular, como você perde colágeno, você perde proteínas sanguíneas. Você pode ver aquelas criancinhas que têm que passam de fome em Etiópia, Nigéria, esses locais assim onde a miséria é um negócio absurdo. Você vê que aquelas criancinhas, todas têm um abdômen dilatado de edema. Aquilo ali é ocasionado porque elas estão tão desnutridas que o corpo já está usando a albumina de dentro do sangue para obter os aminoácidos. Então, não tem mais o fluido, o plasma sanguíneo sai e não tem mais força para voltar. Então, acaba gerando esse edema. é uma doença chamada de quachocói. Aí é um negócio assim, é um negócio extremamente ruim. Então, veja, tudo isso parte de quê? É o que a Fê está falando. Parte de inanição. E não da pessoa que está fazendo uma dieta onde ela deveria estar com medo e não está. É por isso que tem algum... Eu sou muito conservadora nessa parte de alimentação, sabe? E eu sempre fui assim, desde o início, quando eu comecei a estudar, trabalhar com isso, com mentoria, eu sempre tive muito cuidado com essa coisa do jejum, até porque, como eu comecei experimentando, né? E eu fui estudar depois, então, eu tive primeiro a vivência e depois eu fui entender os mecanismos. Então, o que eu vejo é que as pessoas estão muito hoje ligadas, as pessoas estão confundindo as coisas, né? Ah, porque isso é o carboidrato. Não, isso é comida, isso é energia. Ah, é falta de carboidrato. Não, isso é falta de energia. Ah, porque tem que ter carboidrato para fazer atividade física. Não, tem que ter energia para fazer atividade física. Energia pode ser gordura corporal, pode ser gordura da dieta, pode ser sal. Às vezes, falta de sódio, você não consegue gerar energia. Exatamente. Tem energia estocada, então, aí as pessoas confundem, né? E eu acho que tem também falta de vivência da estratégia alimentar. Uma vivência mais profunda, mais assim, embasada. Aí uma coisa dá errado e você acha que deu errado porque faltou carboidrato. Não, às vezes deu errado porque faltou magnésio, faltou eletrólito, porque a pessoa não repousa eletrólito, a pessoa não se hidratou, a pessoa não comeu o suficiente, a pessoa comeu uma vez por dia só. Gente, desculpa, mas comer uma vez por dia só, quem consegue comer uma montanha de comida, né? Quem consegue comer essa montanha de comida é o João do Carnivorium. Exato. Eu tenho pacientes que fazem OMAD que comem uma refeição só, gigantesca. o João do Carnivorium, que chama não é carnivorium, agora é no trivorismo. O João come aquele queijo brie que a gente compra aqui em Portugal, é um, dois euros, é baratinho. Ele come um queijo brie de entradinha, aí ele toma lá uma coisa enorme, de um bowl enorme, de caldo de ossos, aí ele come lá oito ovos, né? Com manteiga, aí ele vai começar a comer, né? Foi só a entradinha. Então, assim, ninguém come isso, gente. E ele prospera, ele tá magro, forte, tá com excelente composição corporal. Sim. Agora as pessoas querem fazer uma ou duas refeições por dia, querem comer um bifinho de 150 gramas. Exato. Ah, porque a minha nutri falou, a minha nutri falou que tem que comer um bifinho de no máximo de 100, 150 gramas, porque a proteína tem muita caloria e engorda. Ah, desculpa, então, gente. Verdade. É, e assim, esse é o ponto, esse é o ponto mais crucial. Todo paciente meu, Fê, que eu coloco na dieta carnívora, a primeira coisa que eu digo é, eu vou te colocar, essa é a estratégia alimentar que você vai utilizar, o maior problema dela é que você vai ter uma tendência a não comer. Eu preciso que você se concentre em comer essas quantidades. Porque se você não comer, o que vai acontecer é que você vai ter déficit nutricional também. Você vai entrar em medição. Então, eu preciso ter muita atenção a isso aí. Não é porque a estratégia é ruim ou qualquer outra coisa. Não, tem gente que está em dieta carnívora e está absolutamente fantástica. Exatamente. Essas pessoas estão comendo. Essas pessoas não estão ficando sem comer. Esse aqui é o grande ponto, o ponto importante é esse aí. Outro ponto que a gente deve falar também, Henrique, essa questão que falam assim, ah, porque a gliconeogênese é muito desgastante para o organismo que faz subir o cortisol, que te aciona os mecanismos de estresse, os hormônios de estresse. E assim, gente, olha, nisso eu me considero muito de carteirinha nisso aí. Porque eu tinha hipoglicemia reativa, eu tinha resistência à insulina, eu tive hipoglicemia reativa. Mas você não era gorda, né, Fê? Eu fui magrela, magra, até chegar em Portugal. Em Portugal que eu engordei uns 20 quilos. Só que mesmo magra, porque eu sempre fui meia atleta amadora, eu sempre fui de corrida, de treino de musculação, tal. Então eu era magra. E no Brasil eu comia bem, eu tinha uma empregada, fazia aquele monte de verdura, mas eu era das diretrizes, eu era de comer muita fruta, arroz integral, pão integral, pão com mel de manhã, mamão, essas coisas. Mas como eu treinava muito, eu treinava 4, 5 vezes por semana, eu era magra. Quando eu cheguei aqui, eu engordei de uma vez. De uma vez eu engordei. Aí, o que acontece? Só que eu tinha hipoglicemia reativa desde a minha adolescência. A vida inteira eu tive hipoglicemia reativa. E quando eu tinha hipoglicemia reativa, gente, numa dieta, a gente comeia no mínimo 5 vezes por dia, lotada de carboidrato que eu achava que era tido como saudável. Quando eu tinha hipoglicemia reativa, a minha mão suava frio. Gente, isso é cortisol, isso é noradrenalina. Quando eu faço glicemia, por quê? Porque a minha glicemia caía e o meu organismo tentava restabelecer, fazer o que a gente chama de euglicemia, que é restabelecer o homeostase, o equilíbrio da glicemia para subir a glicemia. Então, o organismo faz aquela gliconeogênese. Só que essa gliconeogênese que vem do pé, porque caiu de repente, de repente o organismo tem que subir a sua glicemia. Essa glicemia causa estresse para o organismo. Eu lembro o que eu sentia de mão gelada, de tontura, de repente vem aquele calor, eu sentia essas mudanças hormonais. Hoje, quando eu faço gliconeogênese, eu não percebo. Eu só percebo se eu picar o dedo, porque eu não tenho glucosímetro contínuo, eu nunca usei. Mas se eu picar o dedo, eu já peguei picos de glicemia, de gliconeogênese. Já peguei várias vezes e é imperceptível. Então, falar isso é falta de vivência da dieta que tem a gente. Por mais que a gente tenha evidência científica, a prática clínica, a prática, como é que fala de casos isolados? Relatos de casos. Não, quando a gente fala que é anedótico, que são casos pontuais. Então, a prática anedótica, a prática clínica estão muito adiante da evidência científica. Sim, sim. Muito. Nenhum estudo científico pode lhe dizer como você se sente. Você está aqui, você começou a dieta cetogênica, você está se sentindo bem, você está sem, você está, você está precisando perder peso, vamos dizer mais lá. Você está se sentindo bem, você está sem fome, você está comendo bicho e planta, está comendo comida de verdade, você está com energia, você está perdendo peso, tudo está funcionando no seu corpo. Aí, porque saiu estudo dizendo que a dieta cetogênica é isso, porque o influencer falou que a dieta cetogênica é aquilo, pronto. Isso invalida tudo o que você está sentindo? Tudo. Claro que não. É. Claro que não. Nenhum estudo tem esse poder, nenhum influencer tem esse poder. Só quem tem o poder é você mesmo. É, isso mesmo. A gente tem que até se ouvir, ouvir os sinais do organismo, né? E mesmo assim, gente, Henrique, além disso, as pessoas acham que a ciência é uma coisa só. Não, porque os cientistas disseram que a carne causa o câncer. Gente, a ciência não é uma coisa uníssona, não é uma entidade única. a ciência é um protocolo, existe uma comunidade científica, existem protocolos para você fazer seus estudos científicos, para publicar, e dentro dessas regras do universo científico, você tem evidências evidências de maior ou de menor peso. E tem evidências que são usadas de forma marqueteira. Se você for ver quem financia estudo científico, a maior parte é a indústria limitícia. Então, as pessoas têm que ter uma visão crítica do que sai também de estudo científico, que tem estudos que são sérios, que são bons, e tem estudos que são uma droga. E o que sai na imprensa geralmente são os estudos que são uma droga, que vão gerar as manchetes sensacionalistas assustando você com uma dieta limpa, são os piores estudos que tem. Exatamente. Exatamente. A questão, sabe, Fernanda, o que eu acho e o que eu vejo é que as pessoas que chegaram a... que fizeram a dieta carnívora e que deixaram de comer os carboidratos e que faltaram e que estão se sentindo melhor por terem voltado são pessoas para quem a carnívora não funciona e eu não estou aqui para defender estratégia A ou estratégia B, não. Mas as pessoas elas têm que entender e encontrar a sua própria sua própria alternativa. O que eu acho mais complicado nessas questões é eu, por exemplo, eu faço... eu fico transitando de low-carb e cetogênica na maioria das vezes, né? É eu, de agora para frente eu dizia assim, não, mudei de ideia, os estudos mostraram outra coisa, então as outras dietas não prestam. Cara, eu não posso dizer isso porque tem uma quantidade enorme de pessoas que estão bem nesse tipo de alimentação, que estão resolvendo todos os problemas que existem. É muito mal o caratismo eu dizer isso, tá entendendo? Eu mudar o discurso, porque uma coisa é eu mudar o discurso porque eu, para mim, não funcionou. Mas eu não posso abrir a minha boca e dizer que se não funcionou para mim, não funciona mais para ninguém. Tá errado isso, não tá certo. Tá entendendo? E muita gente comete muitos erros, né? Essa coisa de comer pouco, essa coisa de tirar o carboidrato e não colocar gordura. Então, assim, gente, ah, porque relação energia-proteína. A gente, relação-energia-proteína não é quanto mais proteína melhor. Não é para você comer 100% de proteína e tirar a energia da sua dieta. É para você fazer um rácio que seja interessante de acordo com o seu objetivo. Mas, assim, você tem que ter energia na sua dieta. Você não vai tirar a sua energia só da sua gordura corporal. Isso aí é uma quimera. Não é assim que funciona. Você vai ter que comer energia. E muita gente não tá. A pessoa acha que é low carb, cetogênica, low carb, principalmente, houve o nome. Low carb, baixo carboidrato. Ah, é só tirar o excesso de carboidrato. Mas se você não colocar um pouco de gordura na sua alimentação, porque, ainda mais aqui em Portugal, as pessoas têm pavor de comer gordura. A gente em português tem muito medo de comer gordura. Aí, ah, porque não deu certo que eu me senti fraco, me senti mais compulsivo com doce. Claro, se você tirou carboidrato, colocou proteína magra, só com um peitinho de frango e não colocou gordura na sua alimentação, seu organismo tá gritando por energia. A energia que ele conhece que você deu a vida inteira foi carboidrato. Você vai... Exatamente. E as pessoas erram muito nisso. essa história de comer apenas proteína, proteína magra, né? Porque, assim, antes de eu falar sobre o que eu ia falar, é muito complicado isso, desse nutricionismo que a gente vive hoje, Fernanda, porque a gente fala de carboidrato, a gente fala de proteína, a gente fala de gordura como se as pessoas comessem carboidrato, proteína e gordura. Mas nós não comemos carboidrato, proteína e gordura, nós comemos comida. Entendeu, né? Então, é muito estranho quando você fica pautando a alimentação em nutrientes separados como você não existe isso. Na natureza, não existe isso, né? A não ser em casos muito específicos, que era o que eu ia citar, que é o caso, por exemplo, dos exploradores que estavam fazendo a travessia do leste para o oeste, né? Nos Estados Unidos, que durante esse período de travessia, eles tinham problemas, eles começaram a comer muito carne de coelho. a carne de coelho é uma carne muito magra. Ah, aquela história do rabbit starting. Então, eles tiveram, eles tiveram a, 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 que chama de, putz, esqueci o nome agora, fugiu o nome. É a fome do coelho. É a fome do coelho. É a fome do coelho. Tem que ser que miose. É a fome do coelho. 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 Por quê? Porque eles estavam comendo somente alimentos de baixíssima quantidade de gordura sem carboidrato. Não tinha carboidrato e nem tinha gordura. E o nosso corpo, ele usa proteína como fonte de energia. Mas ele usa numa, numa situação de fome, de inanição. E não é o ideal. Não é o ideal. Certo? Ele usa pra sobreviver. O problema é que as pessoas, elas pensam, é, 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 as pessoas, as pessoas não pensam de maneira complexa, tá entendendo, Fernanda? Elas acham que o corpo, ele age sempre de uma reta. Não. Então, existem várias situações diferentes. O corpo, ele tá sempre lidando com uma miríade de estímulos diferentes que permite, que permite a ele interpretar cada ponto desse. E não é, não é uma, uma, 30 dias, né? Porque o último agora fez 30 dias de dieta carnívora, veja o que aconteceu. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que tá em dieta carnívora há 20 anos. Não, e aquilo nem é verdade, porque eu acompanhava essa pessoa nos stories, acompanhei durante anos e ele comia, aliás, foi uma inspiração pra comprar a minha churrasqueira, foi ele, porque ele almoçava churrasco e era a minha meta, eu quero almoçar churrasco todo dia e agora eu tô comendo a minha churrasqueira aqui. Eu almoço churrasco bastante. Mas ele comia churrasco de almoço quase todos os dias, então não é que a pessoa fez 30 dias, ele comia mesmo churrasco, ele era carnívoro mesmo. Não faz isso? Então, eu acho que a gente precisa, a gente, eu fiz esse jejum de 33 dias de rede social e eu percebi como as redes sociais elas manipulam e mexem com a nossa cabeça. Tá entendendo? Então, se mexe com a minha cabeça, se mexe com a sua cabeça, que somos pessoas que estudamos o assunto, imagina aquela pobre pessoa que não estuda o assunto e que tá à mercê dessa informação pra fazer uma mudança de vida. Tá entendendo? É triste. É triste. É triste. O mais triste que eu vejo é o influencer não tá se tocando disso. É simplesmente ele, por uma questão financeira, filosófica, caramba, que eu não sei qual é o problema, ele simplesmente muda o discurso e acha que tem um rebanho atrás dele, né? Que vai pra um lado, que vai pro outro. E não é assim, porque tem pessoas que estavam super bem na situação anterior, né? Então, vou falar de uma coisa também. Henrique, olha só, gente, quando a gente tá falando de uma dieta com baixíssimo carboidrato, ou até de uma dieta que é mais radical que a carnívora, ah, porque precisa de carboidrato, precisa de carboidrato pra quem, gente? Porque a gente não tá falando aqui de uma pessoa que tava saudável, sem sobrepeso, uma pessoa com excelente composição corporal, forte. Não, a gente tá falando de uma pessoa que se entupia de bolacha oréu, que tava doente, que tava com sobrepeso, que tava obesa, que tava praticamente diabética, a gente tá salvando a saúde, resgatando a saúde dessa pessoa, usando uma estratégia que é maravilhosa pra isso, que é a loucada, cetogênica, carnívora, enfim, espectro, qualquer coisa. Então, quando a gente fala, ah, mas é que começou a baixar muita insulina, começou a perder muito eletrólito, né? Igual saladinha que me que falou, gente, mas são pessoas que não precisam mais fazer uma estratégia tão rígida, e fizeram uma estratégia rígida, sem comer. Então, entende o perigo, se você vai ter uma pessoa obesa, que faz uma estratégia dessa, mas ela tem gordura extra, o organismo vai usar essa gordura extra como fonte de energia, e ela não vai ter grandes consequências. Agora, uma pessoa que tá comendo pouco, e tem muita massa magra, e já não tem muita gordura, da onde que o organismo vai tirar depósito de energia, gente? Então, aí não se aplica, ou seja, esse raciocínio de que tem que comer carboidrato pra ter energia, pra treinar, que a pessoa pode ter uma vida equilibrada, ah, mas é equilibrado comer também os carboidratos, equilibrado pra quem, cara pálida? Pra pessoa que tá saudável, a gente tá falando uma realidade hoje, que 80% das pessoas estão com resistência à insulina no caminho da diabetes. Exatamente. Esse é o mundo que a gente vive. Cadê essa pessoa aí que tá tão bem que pode comer com equilíbrio os carboidratos, pra ter uma dieta equilibrada, com várias frutas por dia? Gente, isso é 15% da população adulta hoje do Brasil. Perfeito. Então, esse é um sonho que é lindo, nossa, é lindo lá em Nárnia, que as pessoas estão saudáveis, estão, sabe, comendo sua comida natural de verdade, a pessoa nunca vai precisar, a pessoa que come direitinho a vida inteira, ela nunca vai precisar tirar o carboidrato. Não é que o carboidrato, ele não, o carboidrato não é essencial, mas se a pessoa, ela é saudável, ela pode comer de tudo, ela pode comer o carboidrato, porque o carboidrato é gostoso, né, gente? Claro, É. Mas o gostoso é pra quem pode, uma pessoa que tá com a perna quebrada pode gostar de andar de bicicleta, mas ela não vai poder andar de bicicleta porque ela tá com a perna quebrada, gente. E as pessoas estão com o metabolismo quebrado, então essa conversa de que, ah, temos que ter uma dieta equilibrada com todos os nutrientes, com os carboidratos que são importantes. Desculpa, gente, a pessoa que tá no espectro da diabetes, o carboidrato pra ele é venenoso, não vai cair bem. Ele não tolera carboidrato. Então as pessoas têm que lembrar pra quem que elas, de quem que elas estão falando. Uma pessoa que é forte, magra, sensível à insulina, que tá bem, metabólico, o metabolismo tá funcionando bem. Não tem sentido, ah, você gosta de comer carboidrato? Gosta de comer batata? A pessoa come direitinho, come lá comida de verdade, come bem. Pra quem que vai tirar a batata dela, gente? Me explica. Se a pessoa quiser tirar, ela pode tirar, ela pode. Porque tem uma alimentação carnívera, ela pode. Mas ela não precisa abrir mão de comer uma batatinha, bananinha, comer mais fruta, ela não pode comer. Mas isso, gente, é pra quem pode. São poucas essas pessoas hoje que podem comer desse jeito, porque a gente destruiu o nosso metabolismo, eu destruí o meu metabolismo com a minha alimentação do passado que eu fazia. Com óleo de soja, cozinhava em casa com óleo de milho de girassol, né? Me entupia de grãos em cereais integrais, porque achava que era saudável, me entupia de fruto, tomava suco verde com fruta, um copo de meio litro de suco de beterraba, laranja, cenoura e um verdinho lá, achava que isso era saudável. Tomei isso por 30 anos. Destruí a minha saúde com isso, entendeu? Por isso que eu tenho propriedade pra falar mal da plant-based. Falo mal mesmo. O ser humano não nasceu pra ser plant-based, né? Mas, sobretudo, o ser humano não nasceu pra comer comida processada de forma alguma. Mas aí, se você comeu mal, comeu plant-based, se entupiu de suco verde igual que eu entupia a vida inteira, comia bolacha de lanche à tarde porque eu achava que eu podia porque eu treinava. Aí, o que acontece, gente? Eu tomei metformina por sete anos porque eu tinha resistência à insulina. Então, não dá mais destruir o metabolismo. Não dá mais se eu voltar a comer carboidrato quando eu comer antes. Eu não me sinto bem. a energia pra mim muito melhor é a energia da gordura. E eu pingo carboidrato na minha dieta porque eu tenho que pingar. Não posso sair comendo carboidrato tranquilo, não? Não posso. Eu já tô estragada. E tá todo mundo aqui tá estragado também, gente. Todo mundo aqui estragou. Difícil encontrar quem não esteja estragado, né? Hoje em dia, a dificuldade é essa porque a grande maioria tá estragada. Tá. Eu nunca tive problema de excesso de peso. Eu sempre fui mago. magro, mas mesmo tendo sido magro a minha vida toda, eu me estraguei exatamente por ter sido magro, entendeu? Porque como eu comia e não engordava, o efeito visual não aparecia. É, tem. E aí, o que é que eu fazia? Eu podia, no final de semana eu mamava uma lata de leite condensado assistindo o migão do Faustão. Meu Deus. Tá entendendo? E não aparecia na minha balança no dia seguinte. Então, eu levei essa vida com doce e essa coisa toda até fevereiro de 2018. Tá entendendo? Porque foi até fevereiro de 2018 quando eu ainda comia muito doce e comia muito carboidrato e tudo mais mesmo tentando acertar na dieta. Tá entendendo? Então, assim, não dá pra você hoje, por exemplo, glicemia normal, insulina baixinha, colesterol um pouco alterado pra cima, né? que é muito importante. Não, mas é ótimo. É alto, graças a Deus. E tá, assim, exames bioquímicos maravilhosos. Mas eu não posso me dar o luxo de comer durante uma semana, duas semanas comer carboidrato todo dia. Não posso me dar isso hoje. Eu também. Tá entendendo? Eu também. Porque rapidinho eu me estrago. É. Rapidinho o problema aparece. Eu tenho que manter um certo padrão alimentar pra me garantir uma escapulida oportuna no futuro. É isso mesmo. É o que eu faço. Me poupo, né? Quando eu tiver uma coisa especial ali, tipo, eu não vou tomar um sorvete que bom eu tomo. Quando eu tomo sorvete é de vez em quando. Aí eu vou numa sorveteria maravilhosa que tem aqui em Braga que é assim com nata de qualidade, fruta fresca, tudo bio maravilhoso. Eu tomo aquele sorvetão ali, entendeu? E toma sem culpa. Tomo totalmente sem culpa. Isso é liberdade. É isso. É liberdade. Isso é liberdade alimentar. Agora, quando você é escravo da compulsão, quando você é escravo do carboidrato, do vício em carboidrato, da comida, dos ultraprocessados, aí você perde essa liberdade. As pessoas que são, as pessoas que não tem disciplina de fazer o que a gente faz, de controlar durante determinado tempo pra poder melhorar, pra poder melhorar não, desculpa, pra poder dar uma escapulida programada e específica que você tá querendo, as pessoas que não tem esse tipo de disciplina acham que são livres. Mas, na realidade, essas pessoas é que são aprisionadas. Elas são prisioneiras do hábito. É, a comida manda nelas, gente. A comida manda nelas. É, são horríveis. Elas são prisioneiras. A pessoa que é disciplinada, ela não é escrava. Porque é ela quem dita as regras. Exatamente. E a gente pode aproveitar. E quando a gente tem uma oportunidade de aproveitar um jantar na casa de um amigo que fez uma comida gostosa, você não vai comer? Ah, não vou comer porque eu tô de dieta. Não, você vai comer. Mas você pode comer. Porque você tem saúde. Você tem crédito pra isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso é um... É, assim, você precisa ter esse know-how, essa disciplina pra que você possa mudar isso. Pra que você possa ter essa liberdade. Isso. E não perder as possibilidades que o mundo tem. Porque, por exemplo, vamos pensar assim, você vai fazer uma viagem pra um país que você não conhece. Itália. Pra uma cultura que você não conhece. Pra Itália. Eu nunca fui na Itália. Eu nunca fui na Itália. Você acha que eu vou pra Itália e não vou comer uma massa? Não vou comer... Claro que eu vou comer. Por quê? Porque a gastronomia faz parte da cultura do local. Que eu adoro. Eu vou visitar os museus, eu vou visitar a Capela Sistina, mas eu também vou comer o carbonara. Eu também vou comer o bolognese. Eu também vou comer cada massa dessa que é muito importante. Mas eu só posso fazer isso se eu não tiver diabético, se eu não tiver obeso, se eu não tiver... Sabe? Se eu não tiver todo quingado porque eu já tenho uma alimentação péssima. Aham. Então, a liberdade é uma frase muito boa do... Atribuída ao Abraham Lincoln, né? Que é... O preço da liberdade é a eterna vigilância. É isso mesmo. Eu te digo uma frase... Oi? Pra eu ser livre, eu preciso vigiar. Isso, é disciplina. Quem falou uma frase muito boa do dia que eu adorei pra doutora Janaína, ela escreveu assim, quanto mais eu tiver numa dieta certinha, mais eu vou estar pronta pra aproveitar quando eu tiver uma oportunidade. Pronto. Pronto. Exatamente. Gente, é uma base limpa ali. É isso aí. Bacana. É quando tem... E outra coisa, gente, é saber valorizar, ter critério, né? Porque senão fica assim, a quinta tem... Ah, quinta é na casa da minha mãe, vou comer. Na casa do meu pai, na sexta. Na casa do meu irmão no sábado. Aí, pô, aí não dá, né, gente? Exato. É só pensar o seguinte, pessoal. Qual é o momento onde o jogador de futebol mais precisa treinar? É quando ele tá jogando como titular ou quando ele tá no banco como reserva? É quando ele tá no banco como reserva. Porque na hora que aparecer a chance, ele tem que ser melhor do que o titular. Senão ele não fica. Ele volta pro banco como reserva. Tá entendendo? E as pessoas acham que a vida é... Que a vida é, sei lá, que a gente tá aqui só ensaiando, né? Que a próxima vida que vai ser legal. Gente, é assim. Eu não sei qual é a sua concepção de religião. Eu até penso que, de repente, a gente pode reencarnar e ter outras vidas. Mas, independente disso, a gente tá vendo é essa daqui. Não tem outro corpo pra substituir esse, não. É isso aí. Não, e muita gente que eu atendo tá preocupada. Ah, eu tenho um casamento de uma amiga minha, uma cliente mesmo. Semana passada veio me falar. Ela tem compulsão. Ela veio me falar com um casamento que vai ser num hotel, um lugar maravilhoso, um casamento assim de arromba. E ela tá no com medo. Eu falei, não, você vai comer durante o dia, come direito, toma o seu pequeno almoço, café da manhã, almoça. E você vai comer as coisas. Porque o povo já pensa em fazer jejum, né? Aí chega na festa, come um carboidrato, insulina, sobe, vai a fome e vai ter um episódio de compulsão. Não, come direitinho de dia e tal. Aí, aproveita a festa, gente. Não é pra sair comendo absolutamente tudo que tem. Por isso tem que comer antes, tem que se alimentar bem durante o dia. Mas aproveita a festa. O ser humano gosta de comer o que o outro come. A gente tem essas células, neurônios espelho, né? A gente gosta de sentar e comer o que o outro tá comendo. Isso é uma coisa humana. Mas você tá num casamento, numa coisa especial. Ou você vai no aniversário de alguém importante que você gosta. Ou é festa do seu filho. É pra isso que serve a comida gostosa, gente. Que não tem tanto esse quesito nutricional. É pra esses momentos. Não é porque eu mereço porque hoje é sexta, porque hoje é sábado e eu preciso relaxar, porque eu trabalhei muito. Ah, porque é gostoso, porque eu tô estressado, porque eu tô feliz, porque eu tô triste. Então, é valorizar o momento. É isso que as pessoas estão precisando valorizar o momento, né? E deixar esses carbos pra essas situações, né? Exatamente. Tem um bocado de perguntas aqui, você quer responder algumas? Bora lá. Bom, fala um pouquinho rapidamente sobre a questão do colesterol. Eu vi que várias pessoas comentaram sobre essa questão aqui. Colesterol, por que que às vezes ele aumenta na low carb, na cetogênica, se isso é um problema. Então, quem mais se entende aqui de colesterol, gente, é o Henrique. O Henrique dá uma aula de colesterol. Mas, olha, eu vou falar numa linguagem bem assim, lega, que todo mundo vai entender. Quando você faz low carb e cetogênica, você muda o seu metabolismo da energia, em vez de vindo da glicose, vem da gordura. E você fica mais horas sem comer. Porque a gente sai do universo de comer de três em três horas pra comer três vezes por dia, como deve ser. Duas, três vezes por dia, que é o natural do ser humano. Aí, a sua, o seu metabolismo energético, ele vai mudar. Então, ele vai ficar mais em cima da gordura, aumenta o transporte de gordura por causa da sua matriz energética que muda pra gordura, muda o transporte de gordura na corrente sanguínea e também você ficar muitas horas sem comer promove a lipólise. Você vai lá cavar aquelas gordurinhas que estão paradas nos seus depósitos, vai pra corrente sanguínea. Também tem mais transporte ali de gordura. Então, o que os estudos estão mostrando é que o jejum aumenta o colesterol. Mas é porque o jejum é ruim. Ou seja, não é a gordura que aumenta o colesterol. Ah, quem tá comendo mais gordura da dieta? É porque a falta de entrega glicêmica da dieta e o jejum mimetiza isso faz com que a gente dependa mais de gordura. Então, o jejum aumenta o colesterol. Aves migratórias também tem uma elevação de colesterol que estão sem comer e estão trabalhando lá em cima, voando pra ir pro lugar mais quente. Os ursos que hibernam também aumentam o colesterol porque estão sem comer e estão tendo que se proteger do frio do inverno. Então, é uma diferença do metabolismo energético, de um ambiente metabólico que tem insulina baixa. Se insulina baixa acharam que vai mudar o seu padrão de colesterol. Agora, o colesterol da gente é maravilhoso. Tem o maior orgulho do meu. Minha HDL é alta na faixa de 80. Minha triglicérides é baixinha na faixa de 50, 60. Meu LDL é alto como deve ser que o LDL é protetor, aumenta a imunidade. Graças a Deus o meu LDL é alto. Meu colesterol total na faixa de 250. Graças a Deus. E aí, que o médico que ia me mandar tomar estatina vai levar um tchau, levando e vai embora. Pronto. Pronto. Falei. Falei. Pronto. Falou tudo. Falou tudo, Fê. Mais uma vez, a gente volta pra aquela história, né? O cara melhora todos os marcadores e porque o colesterol fica um pouquinho alterado, como é o caso do seu. O seu é muito parecido com o meu, né? 240, 250 e pouco. Aí, todo mundo faz já o terror porque tem que tomar estatina porque não é assim que a coisa funciona, né? Infelizmente, a gente precisa ter esse pensamento mais complexo, esse pensamento mais sistêmico pra entender que a coisa não funciona dessa forma. Não. Infelizmente, muitos médicos que estão ultrapassados aí que não sabem como é que funciona a colestade. Como é que a gente definiria, Fê, uma dieta cetogênica? Porque uma coisa que seria interessante você me falar, que a gente comentou antes de começar a gravação, é você falar um pouquinho sobre como é que é a cetogênica, quais são as diferenças de uma cetogênica, de uma low carb aí em Portugal pra cá, pra o Brasil. Primeiro, como é que a gente definiria uma dieta cetogênica? Como é que seria interessante? Assim, eu acho que a diferença não é nem tanto da cetogênica, é mais assim, o mindset do português, né? O mindset do português, a alimentação aqui é paleolítica, paleolítica, desculpa, é mediterrânica, né? Que fala mediterrânea, né? Eu até esqueci como é que fala. Mediterrânea, é. Mediterrânea, que fala mediterrânea. Que é uma alimentação que tem muitos cereais. Então, o que tá sobrando aqui em relação a low carb e cetogênica é só tirar os cereais, né? Agora, a parte de refeição deles é muito paleo. Eles comem muito assim, batatas, vegetais e a carne. Então, pra você fazer a cetogênica, é só você tirar a batata. Já tem o vegetal, já tem a carne. Então, grosselamente falando, a alimentação padrão deles é bem tranquila. É assim, a alimentação do português é muito limpa. Tem umas coisas muito interessantes, assim. Todo mundo aqui é criado nas escolas, almoçando nas escolas. Todo mundo aqui almoça em escola. Seja escola pública, a maioria da população estudou em escola pública. A minoria que vai pro colégio particular. Mas mesmo os particulares se come na escola. Se passa o dia na escola, come na escola. E aqui é o seguinte, tem que comer a comida na escola. Não sai da mesa enquanto não comer. Então, aqui, é muito raro você encontrar pessoas adultas com paladar infantil. Ai, não como isso. Ai, não como aquilo. Não, aqui, assim, as crianças que já vieram almoçar na minha casa, numa época vinha muita criança almoçar em casa, todo mundo comia de tudo. Limpava o prato. Não tem esse negócio. Ai, tia... Eu tinha um coleguinha na minha filha que pedia pra eu tirar casquinha do ovo em volta. Casquinha do ovo. Não comia. No Brasil, os colegas da minha filha, as amigas dela, não comiam o queijo da pizza. Ela fazia um lanche, ai, não comia o lanche. Ela precisava sair pra comprar bolacha, porque ela só comia tal bolacha. Então, isso não existe aqui. Não existe. Porque as pessoas, elas crescem durante 15 anos comendo na escola e tem que comer o que tiver que comer. Senão, isso é da mesma. E uma base muito de comida de verdade. Enquanto o brasileiro tá lá fazendo sobremesa com leite condensado, aqui o pessoal tá comendo fruta de sobremesa. Então, aqui, os problemas aqui são muito diferentes. Então, quando a pessoa aqui em Portugal tem a dificuldade do carboidrato, é mais assim, a pessoa quer comer fruta. Então, eu relativizo alguma coisa de fruta quando precisa, entende? Em alguns momentos, eu pontuo minhas frutas, eu amplio um pouco mais o leque de fruta. Porque a pessoa tem fruta no quintal, é muito comum. Aqui, não é tão como no Brasil, que todo mundo tem uma vida metropolitana, cosmopolita, e a coisa rural tá afastada. Não, aqui a pessoa tem um monte de árvore frutífera no jardim. Na minha rua aqui, metade das casas tem árvore frutífera no jardim. É limão, é laranja, é figo, é marmelo. Então, assim, é pera, é maçã. Então, vai falar com a pessoa, ah, não, não pode comer. Não, come a maçã que tá na sua, no seu quintal. É uma fruta que tá lá feinha, mais azedinha. pera, come a fruta, entende? Então, são problemas diferentes das questões do Brasil. O Brasil confiou muito no modelo americano de processado, né? Você vê, aqui, ninguém tem sobremesa de doce dia de semana em casa. Isso não existe. Na minha casa, gente, quando acabava o pudim de leite que minha mãe fazia, de um dia, acabava no dia seguinte, ela fazia pudim de chocolate, aí, dois dias depois, ela fazia caçata, aí, eram três sobremesas por semana. Assim que acabava, já fazia uma pra entrar no lugar da outra, que acabava. Minha casa nunca ficou sem sobremesa. E é por isso que eu fiquei viciada em açúcar. Porque na minha família, não ficava sem doce na minha família. Aqui na casa dos portugueses é fruta. Ei, Fê, só te interromper um instante, a gente precisa vir pra Brasília pra passear de barco com o Paulo. Ah, vamos lá, pois é. Ó, pode ter certeza que quando a gente for, vou encontrar essa promessa na live, hein? Lá no Lago Paranoá. Ô, que saudade de Brasília, gente. Nossa. Faz quanto tempo que você não vem no Brasil? Oi? Nossa, eu ia esse ano. Faz cinco anos que eu não vou no Brasil. Desde que eu saí daí, não voltei mais. Porque assim, aí minha mãe veio, aí depois a gente tava pra se mudar, a casa não ficava pronta nunca porque a gente comprou. Aí quando ficou pronta a casa, logo depois começou a pandemia. Aí agora que eu ia, a passagem aérea, a gente vai gastar uma fortuna pra comprar uma passagem aérea. E tá muito caro a passagem aérea agora. Tá muito caro. Então vou ter que esperar um pouco. Eu vou ver se eu vou ano que vem. e no que vem eu vou ter que ir. Não tem jeito. Mas você tocou num ponto importante, Fê, voltando aí pra questão dos ultraprocessados. É realmente, quando a gente observa a alimentação dos europeus de uma maneira geral, eu acho que a França a gente observa a mesma coisa. Eu já vi aí relatos que na Itália se observa a mesma coisa também. A quantidade de ultraprocessado é muito baixa. Muito? Até isso é dado de estudo. Se prefere muito mais a comida de verdade, né? Então o problema aí é outro. O problema aí talvez seja que a gente de repente usa excessivo de óleos vegetais, né? Nem tanto, não. Nem tanto. Nem tanto. Porque veja bem, aqui o português cozinha com azeite. A coisa mais rara é atender um português que cozinha com margarina. Hum. Ou com óleo alimentar. É muito raro. Eu acho que em três anos eu devo ter pegado tipo duas pessoas que cozinhavam com óleo alimentar. É interessante. Com margarina. E é um motivo de orgulho aqui, gente. A comida é uma coisa sagrada para o português. Sagrada. Sagrada. Entende? Então é azeite, é ingrediente bio, é coisa que tem na chácara de algum parente. É muito azeite. E assim, o europeu de um modo geral ele não embarcou, gente, nas diretrizes como embarcou o resto do mundo. Assim, o povo, deixa eu avisar minha filha o que está me chamando aqui, peraí. O povo não embarcou tanto na coisa das diretrizes, entendeu? Então o brasileiro embarcou e isso isso é deixa eu avisar aqui, minha filha está me chamando aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Estou na live, filha, estou na live. Não para de me chamar, ela fica mãe, 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 mãe. Então, ai, terrível. Então, por exemplo, o francês, ele come com manteiga, ele continua comendo a farinha dele, mas ele come com manteiga, ele come a carne, né? Mas ele não lancha 30 vezes por dia. Ele guarda a fome dele para o jantar. E é por isso que a criança francesa se comporta na refeição, porque a criança está morrendo de fome, ela não lanchou. Aham. Entendi. E qual seria o problema? O problema é o medo de proteína e de gordura. Eles têm medo de comer proteína. E o pão? A farinha, claro que a farinha daqui é muito melhor do que a daí, a farinha daqui é boa, só que continua sendo farinha, né? Continua tendo glúten, tendo alta carga glicêmica, eles comem muito pão, tem muita cultura do pão, uma coisa sagrada para eles o pão. Tem medo de comer muita proteína, né? Então, isso eles acreditam muito nos médicos, o português é um povo muito cordato, muito assim, de obedecer, né? Os conselhos médicos. Então, aí como criou essa coisa em cima da carne, né? E começou com a OMS, isso, né? Que o OMS é muito forte aqui na Europa, vai ditar as medidas de alimentação, de saúde, as diretrizes dos países, é imediato isso aqui para a gente. Então, as pessoas têm medo de comer proteína e têm medo de comer gordura, como é ter um medo, assim, mortal de comer gordura. Entendi. Entendi. Mas, assim, os índices de obesidade, como é que estão aí, Fê? Não se compara com o do Brasil, é muito menor e é perceptível na rua. E aqui é muito comum você ver muito brasileiro que vem para cá e fica obeso. É muito comum, muito comum, porque se perde, come demais, né? Se perde nos processados, porque processado aqui é barato demais. Processado aqui é muito baixo. O consumo é baixo, aí eles barateiam. É muito baixo e é gostoso. E veja bem, aqui, a batata frita aqui é gostosa, não tem muito sal, não tem tanta gordura, ela é sequinha, tem pouco sal. Aqui você compra caixa de corneto, aquele sorvete do Brasil, uma caixa da marca própria do mercado, igualzinho o da Kibom, não sei que marca, não lembro mais, igualzinho, uma caixa com 5, 6, por 1,50, 1,99 euros. É muito barato. Então, o brasileiro vem pra cá e fica louco com o supermercado, porque parece um Walmart, entendeu? Americano, de opção, de processado, barato. Entende aí. Bolacha de tudo que é lugar do mundo, né? Bolacha escocesa, bolacha espanhola, não tem tanto açúcar, as coisas que não tem tanto açúcar como tem no Brasil. Então, realmente é gostoso, é o perigo e o brasileiro se perde. Aí o brasileiro se mergulha de cabeça no processado. E o português começa também, a geração mais nova começa a comer muito processado também. Aí é um problema. Tá aí. A geração mais nova de Portugal tá se afundando no processado. Tá almoçando McDonald's, na hora do almoço, McDonald's, a fila lotada no drive-thru, eu fico horrorizada. Entendi, entendi. Frisco. Fê, não vou tomar mais seu tempo, já vai dar 10 horas aí, né? É, nem sei. Voa, né? É. É, voa, o tempo voa. Eu acho que foi super legal o nosso bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Mas foi maravilhoso. Você é incrível. Eu tenho muita vontade de... Assim, eu tenho pessoas na internet que eu conheci pela internet, que são pessoas que são extremamente queridas e que eu nunca conheci pessoalmente. Você é uma delas. Você é uma pessoa que eu morro de vontade de conhecer pessoalmente e dar um abraço. Ah, um dia nós vamos. Com certeza. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar. Eu tô com a pretensão de ir em Portugal ano que vem. Se tiver certa viagem... Se vier pra cá, minha casa, tem um quartinho pra você passar uns dias aqui. Faz favor. Você e com quem você é tipo esposa, tá? Convidado. Cabe a esposa junto? Cabe, claro. Então pronto. Então tá feito. Show de bola. Show de bola. Fê, muito obrigado pela tua participação. Imagina, foi um prazer. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigada, Henrique. Obrigada pelo convite. Beijo, Fê. Tchau, tchau.